Então galera, como prometi pra vocês, hoje nós vamos levantar aquela ponte de metal. Os fericulos que eu escolhi vão ser esse caminhão e esse batidão. Vamos lá. Vamos lá. A ponte de metal, vou desmarcar, já que a gente não conseguiu pegar todas as melhorias no episódio passado, vamos voltar nessa ponte de metal. Queria tirar isso daqui mais. Vamos lá. Cê ralheiria? Obrigado. 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 Ok. Vamos ver os detalhes. Tá. E onde que eu busco o material? Eita! Lá na fábrica. Pra isso acontecer, eu preciso atravessar o caminhão. Só que só vou poder atravessar o caminhão por cima. Eu só preciso de uma placa de metal. E não tem nenhuma. Não tem nenhum caminho. Melhorzinho pra não ser esse daqui. Vamos lá. Se acompanhando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o nosso... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que essa ponte vai nos ajudar bastante. Agora eu vou para o caminhão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai ser difícil. Difícil não, vai ser demorado. Vamos lá. 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 Vamos lá.